Você quer mudanças de verdade? Vote que se comprometeu com Deus, Pátria, Família e Liberdade. Conheça as redes sociais e as propostas do nosso candidato. Ele prometeu ser fiel aos princípios e valores que nós seguimos e também a trabalhar com honestidade e lealdade a vocês. Por isso, povo de Parnamirim, eu peço seu voto para ele. Para prefeito, vote em Salatiel, número 22.